Gregório, você sempre fala que a mobilidade é uma questão de organização mais ampla. Como que a gente pode... Como poder explicar esse conceito e como que a gente pode articular por mudanças mesmo estruturais, nós como sociedade civil? É que, na verdade, é o que eu digo para você. Se você faz a tarifa zero e a demanda triplica, duplica, triplica, quadruplica, isso significa que tem uma quantidade gigantesca de pessoas que não estão se locomovendo porque não têm dinheiro para pagar a tarifa. Isso é por acaso? Não. Isso é intencional. Ou seja, nós vivemos numa sociedade escravagista, preconceituosa, contra pobre, contra mulher, contra negro. Vamos deixar isso bem claro. E isso se realiza através de coisas concretas. Uma delas é a tarifa de transporte coletivo, que faz com que uma quantidade imensa de pessoas não circulem nas cidades e não vão em certos lugares que não é para ir, não. Fique no seu lugar, aí no cantinho, no fundão qualquer, e se quiser vai fazer compra a pé. Como não tem nem dinheiro para fazer compra, também não faz compra, não para de encher a paciência. Então, a tarifa tem uma função social terrível. E isso eu não digo sem mais. Se você tira a tarifa e triplica a demanda, caramba, para um pouco para pensar. Ou seja, a tarifa faz parte dessa enorme sociedade preconceituosa, atrasada, que é a sociedade brasileira. Porque você vai na Europa, o grau de subsídio tarifário é dobro, triplo do que há aqui no Brasil. Então, é por causa disso. É que é para você que é pobre, negro, mulher, micho, fica aí no seu canto e não enche. E é uma loucura, porque até os comércios nas cidades que já adotaram a tarifa zero são completamente a favor, viram uma mudança total. Uma razão muito simples. O sujeito tem cinco reais. E hoje ele não pode pegar o ônibus, porque se ele for ir e voltar, ele vai gastar mais do que isso. Então, ele não vai de ônibus. Se ele tiver a tarifa zero, o que acontece? Ele vai só de ônibus e até um certo ponto, depois volta a pé, qualquer coisa do tipo. Se ele não tiver que pagar a tarifa, ele pega esses cinco reais e vai na esquina e vai comprar alguma coisa. E vai estar no espaço também, não é? Sim. Tanto isso é verdade, eu não digo isso nem mais, Santa Bárbara do Oeste é uma cidade que antes, em 2012, fez tarifa zero. Antes mesmo de 2013. E chegou em 2013, se não me engano, em 2014, a Câmara não votou o dinheiro suficiente para bancar o sistema e o prefeito cancelou a tarifa zero. Você pode pesquisar na internet. A Rede Globo entrevistou o presidente da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste que foi lá reclamar que queria a volta da tarifa zero, porque tinha havido, com a volta da cobrança da tarifa, tinha havido uma perda de 15% nas vendas comerciais da cidade. Parece, como você mesmo está falando, uma coisa de exclusão total. E burra, né? E capitalismo burro. E capitalismo burro, né? E até para a classe política, porque essa é uma opção que gera um capital político muito grande, além do bem-estar urbano. Exatamente, mas a chamada classe política brasileira faz o jogo da maioria que manda. Aliás, da minoria que manda. Olha, só para te dar um exemplo da sociedade que você vive, você ganha R$ 2.000 por mês, você paga imposto de renda na fonte, não paga? Paga? Pago. Muito bem. Aí você é um aplicador de dinheiro, você aplica dinheiro em ações, etc. E você ganha de lucros e dividendos, você ganhou R$ 500 mil. Sabe quanto você paga de imposto sobre os R$ 500 mil? Zero. Por quê? Por uma lei do tempo do senhor Fernando Henrique Cardoso, que ninguém mexeu, nenhum dos governos que se seguiram de Lula e Queijandos mexeram nisso, ele acabou com o imposto de renda sobre lucros e dividendos. Isso, se você fizer um impostinho vagabundo, aí você pode gerar da ordem de R$ 70 bilhões por ano. Dá para fazer muita coisa de tarifa zero. E tem mais. Essa isenção de imposto sobre lucros e dividendos só existe em dois países no planeta Terra. Brasil e Estônia. Então, é disso que nós estamos falando.